Música Beleza galera, então, pois bem A gente parou aqui nessa parte aqui do Resident Evil 2 Aqui a gente parou nessa parte aqui do HAL da Pong Station Tudo bem, vamos então entrando aqui nessa porta aqui Lembrando a porta do outro lado ali só depois Bom, vamos guardar então aqui o Ink Ribbon Guardei a erva também Bom, vou usar spray Eu desconsidero, se você quiser usar spray, pode usar spray Eu acho meio que ruim por causa que porra Spray gasta um pouco de ranking 2, 2, 3, 6 É, spray estraga até o ranking Aqui tem uma gaveta do qual abre com a Do qual abre com a Small Key Bom, spray é uma coisa que bem que estraga o ranking Mas não é tão assim, por quê? Eu vou usar spray por causa que Bom, se você quer zerar o jogo Não pra mostrar que você é fodão Mas se você quer zerar o jogo só pra você zerar mesmo Pra você ter um currículo em games Vamos dizer assim Se você quer zerar Só pra Só pra Se você quer zerar um jogo só pra Ter um bom desempenho em games Você não precisa Tá, Z? Você não precisa tá tirando bons rankings Isso aconteceu no Resident Evil 5 Eu tirei rank A em alguns capítulos E rank S em alguns capítulos Você pode zerar o jogo de acordo com a sua estratégia Não precisa ter uma estratégia própria Então Quem assiste os meus vídeos Pode jogar do seu jeito aí Inclusive Eu posso fazer o detonado aqui do meu jeito É desse jeito que eu vou fazer Pois tudo bem Nessa parte aqui Já equipe em A Shotgun Vamos andar aqui então Aqui vão ter O inimigo Vai dar essa cena aqui Aqui vai ter esse primeiro Um leaker Isso mesmo Um leaker aqui do Resident Evil O primeiro um leaker aqui do jogo Pra quem não sabe Sobre os leakers do Resident Evil 1 1 não Do Resident Evil 5 O primeiro um leaker apareceu aqui nesse jogo Isso mesmo Os leakers são animais nojentos Isso mesmo Aquela nojera tosca Vocês não queriam ver a cutscene do um leaker Tudo bem Entre nessa porta aqui Aqui nessa mesa que vai ter ó Operation Report Tudo bem Vão vir aqui Nessa linha aqui Pois então Vamos usar o isqueiro aqui É obrigatório Isso Pra cair essa joia Aqui nesse Resident Evil A obrigação aqui Justamente As das joias Não é você vender Então Pegar as joias Nesse Resident Evil É obrigatório Pra vocês Poderem passar o game Então Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Essa parte Que é muito chata Tem muito zumbi Ó Zumbi pra caralho Sai mulher Porra Vai comer o caralho Aí Atirem aqui Nesses zumbis Ó Pega uma distância Aqui da porta Porque eles são Muito chatos Esquivar É foda Tudo bem Os zumbis foram mortos Essas ervas aqui Eu vou pegar só depois Sobe Suba Aqui A única diferença É que no Resident Evil 3 Precisamente Tem muito mais zumbis Ali embaixo Do que aqui Então Mata esses zumbis Aqui E entre nessa porta Aqui ó Não deu muito Pra ver Deve ficar os zumbis Os zumbis ali Não é muito Necessar e matar Mas Tudo bem Aqui Aqui tem o medalhão Do unicórnio Aqui vai aparecer A Claire Precisamente Precisamente O Leon Pegou o diário Do Chris Dessa cutscene Aqui ó E o Leon Vai entregar O diário do Chris Então pra Claire Tudo bem Tudo bem Bom Agora a Claire Vai ficar aqui dentro Aqui tem outra Aqui tem outra shotgun Não vale muito a pena Ficar com duas shotguns Eu não acho muito a pena Agora vamos descer lá pra baixo Deixa eu ver Tem mais um espaço ainda No nosso inventário Agora vamos fazer Esse puzzle Aqui ó É só você Empurrar Essas estátuas Aqui ó Então vocês Chegam aqui Empurra Essas estátuas Aqui ó Empurrem elas Até aquela Partezinha Aqui ó Mostrar Aqui ó Até Até esse Meio aqui Ó E elas vão Ficar olhando Elas ficarem Olhando Para a estátua Do meio Empurrar Mais uma vez Agora vão lá Por trás E vão empurrar De novo Vai cair Essa outra Joia As duas Joias São obrigatórias Pois Tudo bem Vão lá Para a sala Do save Lá embaixo Ah Descer A escada Vamos Vim Para cá Guarde As joias Guarde As shotguns No meu caso São duas Aqui Eu sei Não vale Ficar com duas Shotguns Deixa eu só Combinar Aqui Deixa eu só Pegar aquelas Duas ervas Eu vou guardar Justamente Eu Mesmo eu usando Spray Eu vou estar usando Erva também Eu não vou combinar Eu quero combinar Com ervas Diferentes Tudo bem Ah Esqueci Pegar aqui O ink ribbon Que a gente vai pegar Mais um ink ribbon Então Pessoal Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Então Comentem Avaliem E se inscreva Será que tem Curtido esse vídeo Aqui O segundo vídeo Do detonado Resident Evil 2 Falou galera Então Até o próximo vídeo Então E Fui